Quanto tempo que estou num estado, não estagnado mas sem presença Carreguei e não tenho queixa Sei bem que tenho pensado e digo ao tempo que vai com pressa Quanto tempo que estou num estado, não estagnado mas sem presença Calejado mas foi do farto, carreguei e não tenho queixas Sei comigo nem só com quem tem estado, nem me morro pelas presenças Deixo ataque e compasso em falso, quando caio me sinto eu me erro Se calhar fruto do fracasso, dentro de um frasco é de suspiro Contaminado a mim, no ácido, rando a dar abraço a mim erro Não é pena nem ressentimento, sinto que a mim estou a mim erro Quem não sabe que o instinto eu mato, vim do mar, sendo mato o instinto é o mesmo Apo de instintos é o termo, pá, capto o ciclo é o mesmo Tenho-me cansado, não morrendo, desculpa ter de provar o veneno Ao menos tenho a prova desse mesmo e dizer que me retendo Eu não sei se posso ir, ser frito como menos, as veneno ser preciso Alguns momentos são antídotos e anti-tudo Cato nas atitudes, não estou em maré alta Vá toda a maré muda, passo a passo no surro Então está tudo, é que eu nem paro tanto para pensar em altitude E que, então estás burro, e que, então estou burro É que eu não paro um segundo, tudo o mundo é tão confuso Gritar, alguém me ajude, quem sabe se alguém me acude No meio de tanta merda acabo só a pedir saúde E dizem para ti é tudo, para mim, para mim é tudo Dar leia ao meu filho com tempo, para ver o mundo Com tempo, pois estou sem tempo, e o tempo para mim é tudo Ao tempo, porque eu conto o tempo, e eu tento Desde miúdo o tempo, eu nunca tive muito Tento, mas nem tento muito, no fundo Eu passo os anos a dormir sobre o assunto Que eu não minto, só me engano, pois eu ramo, mas sem rumo Não está tudo, não está tudo, não está tudo É que eu não paro, que eu não paro O mundo é tão confuso Não está tudo, eu nem paro, eu não paro Estar em altitude Não está tudo, eu não paro, eu não paro